Música Olá gente, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo E no vídeo de hoje eu trago uma fragrância que eu não conhecia E assim que senti me apaixonei de cara Que é o Couté de la Rive Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa nova delícia Não saia daí, continue assistindo E se ainda não está inscrito no canal Inscreva-se logo aqui abaixo E deixe seu joinha, tá bom? Então, vem comigo Esta nova fragrância, gente, que eu trago no vídeo de hoje Foi assim, ela apareceu do nada na minha vida Vamos dizer assim, tá? Esses dias atrás, eu não sei se isso acontece com vocês, tá? Mas isso acontece com frequência comigo Esses dias atrás, eu fui até o supermercado para comprar uma Coca-Cola E logo quando eu chego no mercado Eu vejo a loja de perfumes que vivem Geralmente eu acabo comprando alguma coisa lá com eles, né? Assim que eu vi a vendedora na porta Eu entrei e cumprimentei ela E ela veio me falar que tinha algumas fragrâncias novas E a pessoa começou a sentir tudo lá que tinha, né? Começou a conversar E ficou todo interagido no mundo do perfume Sentindo e já imaginando todas aquelas delícias na minha casa Aí, ela pegou e me mostrou esta nova delícia aqui Que é La Rive Coutet Gente, esse perfume é incrível Assim que eu sentir esta fragrância Eu já vou tirar da caixa para vocês verem, tá? Só que eu vou terminar de contar a história para vocês verem Se acontece isso com vocês também Assim que eu senti esta fragrância Foi logo de cara, amor à primeira vista Comecei a conversar Eu nem quis sentir mais Parou ali mesmo Eu falei É, eu vou levar este aqui Eu amei Eu quero este perfume E pode embrulhar que eu vou levar Eu saí tão feliz da loja, gente Mas eu saí tão feliz da loja Que eu vim para casa Pulando de felicidade E cheirando o meu pulso o tempo inteiro Quando eu chego em casa Eu lembro que eu tinha ido no mercado para Coca-Cola Eu vim para casa com o perfume E não trouxe a Coca-Cola Você acredita nisso? Não sei se acontece isso com vocês, gente Mas comigo acontece direto Eu tenho que ir em supermercado que não tem loja de perfume Porque eu acabo esquecendo sempre alguma coisa que eu fui comprar no mercado A pessoa se empolga tanto com o perfume Que esquece do que ia comprar no supermercado Eu não sei se acontece isso com vocês Mas comigo acontece sempre De imediato, ele vem nesta caixinha quadrada Aqui fala que é um eau de parfum No site da época Em alguns outros sites Fala que ele é uma colônia Um EDT E tem 100ml É uma caixa até que bonita Não é uma caixa simples É uma caixa bonita E aqui está a nova delícia La Rive Coutet Ou Coutet de La Rive Ele vem nesta embalagem Meia ovalzinha Muito bonita Vem com esta tampa Ele tem 100ml de produto Ele tem esta parte aqui em cima metalizada É um vidro simples Porém muito charmoso E a sua fragrância É um floral Gente, eu não sou fã de perfumes florais Só florais Mas esse é um floral Assim, maravilhoso Ele não é inspiração de nem uma colônia Eu posso dizer porque eu olhei na fragrância Olhei no site da época No site da própria marca E eles não tem referência olfativa Com semelhança de algum perfume Mas puxando em minha memória olfativa E nessas idas de lojas de perfume Que a gente acaba sentindo muitos perfumes Eu logo falei que ele lembrava algum Joguei no Google E perguntei para algumas pessoas E realmente o que eu estava pensando Não era só eu que pensei isso Ele lembra muito o Chloé É muito parecido, gente Só que ele não foi inspirado no Chloé Vou deixar bem claro para vocês Que ele não é inspiração do Chloé Não tem referência dizendo Que ele foi inspirado na fragrância Chloé Ele é um perfume dessa marca La Rive Uma fragrância da fragrância Coutet Só que ele é muito parecido Assim, parecido ao extremo Podemos se dizer assim Claro que a fixação dele Não é igual do Chloé Esse perfume na minha pele Durou 6 horas brincando Mas ele é um floral muito, muito, muito chique Ele é um perfume Gente, envolvente Ele é um floral maravilhoso Ele não é aquele floral que Podemos dizer assim Tem alguns florais que exalam aquele perfume de buque floral Que você acaba se sufocando Esse é um cheiro tão requintado Tão chique, tão maravilhoso Que não tem quem não pergunte Que perfume você está usando Ele é um perfume assim Para qualquer ocasião Principalmente para os dias quentes Para uma festa Para um parque Para qualquer lugar Esse perfume é muito bem quisto E muito usável Tanto para homens Quanto para mulheres Mas o que me impressionou Foi assim Que ele não tem nada desse floral Que eu não gosto Aquele floral fechado Ele é um floral levemente adocicado Sabe? Que te remete a alegria Prazer Só de passar essa fragrância Você se sente Uma pessoa mais chique Uma pessoa mais elegante Mais rica Podemos dizer assim Porque o dinheiro Mas você se sente assim Você transmite isso para a pessoa Você passa um requinte Podemos dizer assim Você passa uma sofisticação E não tem quem não pergunte Que perfume você está usando Tá? Assim Ele lembra muito o Chloé Mas para quem quiser saber Mais ou menos Em qual nível de perfume Que ele está Ele está ali naquela linha Do Elie Sabah Do Elie Zé Novo da O Boticário Ele está naquele meio Assim Parece que tem mel Na composição Porém ele não tem Só que aquele melzinho Bem sutil Aquele doce Sabe? Mais envolvente Mais acolhedor Mais sofisticado Gente Custo e benefício Desse perfume Maravilhoso Ele projeta super bem Tá? Ele fica seis horas Na minha pele Brincando Sem problema Nenhum E assim Rende muitos elogios E se você quiser Experimentar o Couté De La Rive Não tenha dúvidas E experimente Pois ele é uma fragrância Assim Maravilhosa E que você Com certeza Também irá se apaixonar De cara Pois assim As notas que você sente Na saída São as mesmas Que permanecem na sua pele Ela não tem aquela Oscilação De notas Ele continua Com a mesma transição Porém ele vai ficando Mais sutil E cada vez Que ele fica mais sutil Ele fica mais elegante E espero Que vocês tenham gostado Dessa nova resenha Do meu novo perfume Que entrou pra minha coleção Que com certeza Esse fará parte Por muitos e muitos tempos Na minha trajetória E eu ainda quero Repor o Cloe Pra mim Poder diversificar Pois o Cloe É um pouco mais caro E esse daqui Em custo-benefício Você acha por aí De 50 a 80 reais E vale muito a pena Tá Bom gente Então esta foi a resenha Do Coutet de La Rive Tá Espero que vocês tenham gostado Vão atrás Se vocês tiverem como Sentir essa fragrância Vão atrás E sintam ela Experimentem Pois ela é maravilhosa Realmente é fantástica Olha Todos os comentários Que eu pude Pesquisar Sobre esta fragrância São de ótimos elogios Eu não vi ninguém reclamando A não ser pela fixação Que é de 4, 5, 6 horas Depende da sua pele Tá Como eu sempre falo nos vídeos Mas a melhor forma É experimentar Tá bom Então um grande beijo A todos vocês E a todas vocês Que me acompanham Que estão inscritos No meu canal Cada dia mais Eu tenho muito mais vontade E muito mais prazer Em fazer vídeo Pra todos vocês E até o próximo vídeo E se quiser deixar Algum comentário Não esqueça de deixar Aqui embaixo No rodapé Tá bom Beijão gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau